Saudações zoológicas! E aí, pessoal? Meu nome é Eduardo Bessa e esse é o curso de Zoologia Geral. Se você é aluno das Ciências Naturais na UNB, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Essas são as aulas da nossa disciplina. Se você não é, obrigado pelo prestígio, pela presença e fica à vontade, porque esse espaço também é para você. Seis pernas, quatro asas, duas antenas. Essa fórmula corporal, ou o que algumas pessoas chamam de Boplan, na maioria dos insetos, é de um sucesso tremendo na natureza. Estima-se que existam até 200 milhões de insetos para cada humano vivo hoje. Metade deve ser pelo menos barata da kitnet que eu morava na época da faculdade. Os insetos cobrem todos os ecossistemas terrestres e de água doce do planeta, sendo mais raros nos polos e praticamente inexistentes nos mares. Eles se dispersam muito habilmente graças à capacidade de voo, sendo os primeiros animais a voarem muito tempo antes das aves e dos morcegos. E os insetos são extremamente diversos, absurdamente abundantes e ultra-resistentes. São conhecidas mais de um milhão de espécies de inseto hoje, mas estima-se que possam chegar a 30 milhões. Além da classe insecta, o grupo dos exápodos inclui ainda colêmbolos, que são um outro grupinho que a gente vai mencionar hoje. Apesar de haver uma grande variedade de forma no corpo dos insetos, todos têm o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Um par de antenas e uma maxila na cabeça, dois pares de asa na maioria das espécies, seis pernas no tórax e abdômen desprovidos de apêndice nos adultos. Muitas espécies se comunicam utilizando feromônios, muitas vezes também usados no controle de espécies pragas, como os percevejos, produzindo som, como os grilos e mosquitos, que são bem chatinhos. Ou aquela sinfonia linda de cigarras que ocorre em Brasília, no fim da seca. E há espécies também que se comunicam visualmente, como os padrões de lampejo e piscadas dos abdômenes dos vagalumes durante a corte. Há espécies com uma camuflagem super eficiente, como as mariposas que se parecem com folhas ou bichos pau. Outras constroem tocas ou ninhos em árvores ou debaixo da terra bastante resistentes pra evitar a predação. Existem espécies ligeiramente sociais, como as nuvens de gafanhoto, ou as migrações de borboletas monarcas no Hemisfério Norte, mas também existem espécies profundamente dependentes de suas sociedades, como são os cupins, as surmigas e as abelhas. Muitas espécies abandonam seus ovos à própria sorte, mas existem, por exemplo, as baratas d'água, que são, na verdade, um tipo de percevejo, não de barata, cujos machos carregam os ovos. Tesourinhas, né, um insetinho que tem uma pincinha na ponta do abdômen, que cuidam dos ovos e dos filhotes. E até formigas e abelhas que mobilizam um exército de irmãs pra proteger e alimentar seus filhotes. Uma adaptação sensacional dos insetos é seu ciclo de vida complexo, que evita que adultos e filhotes compitam por alimento. Existem espécies primitivas de insetos, como as traças, cujos filhotes nascem iguais aos pais e nunca fazem metamorfose verdadeira. São os que a gente chama de ametábolos. O grupo seguinte, intermediário, passa por várias fases de ninfa, o que a gente chama de instaris, que são semelhantes aos adultos, mas não possuem asas. Já os que são chamados de hemimetábolos, como as baratas, os percevejos, as cigarras e os grilos. Já o grupo mais derivado possui uma metamorfose completa, ou holometábola, passando por uma fase de larva, uma de pulpa ou crisálida, e uma fase de adulto, como as bomboletas, besouros, mosquitos e formigas. Falando um pouco da biologia geral desses animais, a locomoção dos insetos é tão diversa quanto o próprio grupo. Há espécies que caminham, inclusive agarrando-se às superfícies verticais e até ao teto, sendo a presença de ganchos ou de almofadas adesivas nas pontas das pernas, que garantem essa capacidade. Pensa numa mosca colada numa janela super lisa e tal. Ninfas de cigarra ou paquinhas, é uma espécie aparentada aos grilos, usam o primeiro par de pernas como apêndices cavadores. Gafanhotos e pulgas têm o terceiro par de pernas, a mais de trás, adaptada na forma de uma alavanca para ajudar a saltar, como se fosse um salto com vara. Aquela perna funcionaria como uma vara daquelas de salto com vara. E a potência do salto é tão grande que, proporcionalmente, se uma pulga tivesse a altura de um ser humano, ela saltaria tranquilamente por cima da torre de TV digital aqui de Brasília. Sem grandes forços. Com relação ao voo, a asa dos insetos é uma projeção de dobras cuticulares por dentro das quais passam veias e a movimentação dessas asas é feita por intermédio da caixa torácica. Então, com moscas e mosquitos, por exemplo, eles contraem e abaixam o teto da caixa torácica, fazendo a asa levantar e depois relaxam, elevando o teto da caixa torácica, fazendo as asas abaixarem. Então, basicamente, o que acontece é uma movimentação da caixa torácica que faz as asas subirem e descerem. Já existem outros insetos que têm, sim, musculatura conectada à asa, principalmente para abaixar, né? O caso, por exemplo, das libélulas. As peças bucais são muito variadas e fundamentais para a definição da dieta nos insetos, tá? O aparelho bucal mastigador, talvez o mais primitivo dele, possui uma mandíbula toda coberta de espinhos que ajudam a triturar o alimento, é o que a gente vê em gafanhotos, formigas. O aparelho sugador dos mosquitos é uma modificação dessa mesma mandíbula, são as mesmas peças sempre, tá? Como se fosse uma espécie de uma agulha hipodérmica dessas de tirar sangue. Então, a mandíbula está modificada numa peça que finca e permite ao animal sugar o sangue. Já nas borboletas, o aparelho também é chamado de sugador, mas ele é um pouco diferente. As peças estão um pouco diferentes ali para sugar o néctar das flores. Por fim, a gente tem aparelhos do tipo lambedor nas abelhas, por exemplo, né? Que a mandíbula vai formar uma espécie de língua que lambe ali o néctar na flor. E nas moscas, por exemplo, essa mandíbula tem uma extremidade esponjosa que captura, suga ali o alimento que foi parcialmente digerido fora do corpo. O tubo digestivo dos insetos passa por três partes, tá? O estomodeu, que reúne as peças bocais, glândulas, sarivares, digestórias ali. O esôfago, o papo que armazena alimento e a moela que tritura esse alimento. Depois, o mesêntero, que consiste no estômago e nos secos digestivos ali, secos gástricos, onde ocorre a absorção dos nutrientes. E, por fim, no proctodeu, que é o intestino reto e o ânus. O intestino está mais relacionado à absorção de águas e sais minerais do que nutrientes propriamente ditos, tá? A circulação nos insetos, ela é aberta, propelida por um coração tubular peristáltico. Então, parecendo com o nosso esôfago, tá? Ele vai ondulando, assim, propelindo a hemolinfa ao longo de uma aorta dorsal, que é o único vaso que existe no corpo desses bichos. Depois, a hemolinfa cai dentro dessas hemocélias, né? Dessas cavidades sanguíneas aí e vai embeber o resto dos tecidos. O sangue praticamente não participa do transporte de oxigênio, só levando nutrientes, células imunes e hormônios ao longo do corpo. Por que não transporta oxigênio? Porque os animais possuem respiração traquial. O ar entra por pequenos orifícios na região ventral do abdômen, chamados de espiráculos, e perfunde o corpo todo do animal por um conjunto de canais bem fininhos, com um epitélio super delgado, unha estratificada ali, uma camadinha só de células, que levam o oxigênio diretamente para os tecidos. Esse sistema é super elaborado, muito eficiente para manter o metabolismo dos insetos, no entanto, ele permite um certo grau de perda d'água pelos espiráculos, o que é uma causa comum aí de morte nos insetos, né? É dessecação. E ele também limita o tamanho máximo do corpo desses insetos, porque para os insetos atingirem um volume muito grande, um tamanho corporal muito grande, eles teriam que ter muita traqueia, até que não sobrasse espaço para mais nada no corpo a não ser traqueia, num outro órgão. Então não dá para eles crescerem muito além dos 30 centímetros, mais ou menos aí, pelo menos não com a quantidade de oxigênio atmosférico que nós temos hoje em dia. A excreção, a exemplo de outros grupos aí de artrópodes, é feita através de túbulos de malpigue, pensa numa meia, a boca ali, a abertura da meia, fica acoplada no intestino dos insetos, e o pé da meia fica para dentro das cavidades sanguíneas ali, das hemocelles desses organismos. A hemolinfa, o sangue presente nessas hemocelles, está cheio de toxinas, essas toxinas são capturadas por bombas de próton e jogadas para dentro disso que eu chamei de meia, desses túbulos de malpigue. Então tem gasto de energia aí para bombear essas toxinas, mas, por outro lado, é muito econômico em termos de água, é muito eficiente no funcionamento. Essa água entra, de qualquer forma, dentro do túbulo de malpigue, porque está cheio de sais ali dentro, então, por osmose, a água entra um pouquinho ainda. A urina que é formada é principalmente em forma de ácido úrico, então já é muito econômica, ela já demanda pouca água para ser produzida, mas a pouca água que entra por osmose nos túbulos de malpigue, ela ainda é reabsorvida, porque, como eu falei para vocês, essa meia, né, esse túbulo de malpigue, ele está conectado no intestino. Lembram que o intestino é a superfície de reabsorção de sais e de água? Então, quando a urina cai dentro do intestino, a água que estava ali presente, ela é reabsorvida para dentro do sangue desses animais, economizando bastante água. O sistema nervoso, ele é bastante semelhante ao dos demais artrópodes já estudados até aqui, com o cérebro sepálico ali, e um cordão nervoso ventral corre ao longo, longitudinalmente em dois lados aí do corpo, com nervos transversais que conectam um lado ao outro de metâmero em metâmero, digamos. Esse sistema nervoso é complexo o suficiente para integrar uma série de órgãos dos sentidos bem interessantes aí, por exemplo, as sensilas, responsáveis pelo tato e pela audição em alguns animais com audição mais simples. Outros animais com audição mais elaborada têm órgãos timpânicos, principalmente próximos aí às pernas, né, para ouvirem o canto do parceiro reprodutivo, né, como a gente vê em grilos e cigarras. A quimiorrecepção, seja na forma de paladar ou olfato, acontece nas peças bucais, na boca mesmo desses animais, mas também nas antenas e inclusive nas pernas. Então, quando uma mosca pousa em você e fica patinhando, né, encostando as perninhas em você, basicamente ela está testando para ver se você é um alimento gostoso, e quando ela esfrega, as moscas esfregam as mãozinhas assim, elas estão tirando restos de alimento, tipo um cocô que ela pousou antes ali, para poder sentir o seu gosto melhor. Os olhos são geralmente compostos por milhares de omatídeos, distribuídos numa forma meio globular. Isso dá um campo de visão muito amplo para esses animais. Cada omatídeo manda uma pequena imagenzinha para o sistema nervoso, que integra tudo aquilo numa visão um pouco menos fragmentada. e a velocidade de processamento de imagem também é seis vezes mais rápida nos insetos do que na gente. Então, um filme visto no cinema, né, basicamente são várias fotinhos passadas com uma... que formam uma sequência, né, passadas com uma velocidade tal que nós percebemos como se fosse uma sequência de coisas acontecendo, uma coisa dinâmica. Os insetos assistiriam aquilo como se fosse uma apresentação de slide bem chata, em que aparece uma foto, para, aparece uma outra um pouquinho diferente, para, aparece uma outra um pouquinho diferente, tá? Então, para eles, não se pareceria nada com o filme que a gente enxerga. Aliás, essa capacidade de perceber movimento, de perceber as imagens de forma tão rápida, e esse campo de visão tão amplo, é que torna tão difícil que qualquer um que já tentou pegar uma mosca percebe isso. Outra coisa interessante é que a amplitude de espectro visível nos insetos é diferente da gente também, ao passo que várias espécies não enxergam comprimentos de onda próximos aí ao laranja, ao vermelho, eles vêm em tons para lá do campo ultravioleta, que a gente não enxerga, tá? Então, abelhas, por exemplo, enxergam desenhos, desenhos, guias, que a gente chama nas pétalas de flores, apontando aonde está o néctar e também o pólen, que a gente nem enxerga isso nas flores, né? Tudo branco ali para a gente, elas estão vendo um desenho caminhando para o néctar. Com relação à reprodução, a maioria das espécies faz reprodução sexuada, com algumas pequenas exceções partenogênicas, caso, por exemplo, das abelhas, tisorinha, tem colêmios, né? Tem vários exápodos aí que fazem reprodução por partenogênese. Os sexos, eles são separados, a fecundação em geral é interna, seja com espermatóforo, tá? Que o macho deixa ali um apêndicezinho cheio de espermatozoides que vai ser inserido dentro do corpo da fêmea, seja por penetração mesmo, cópula. As fêmeas podem armazenar esperma por um longo tempo, por exemplo, abelhas rainhas conseguem passar uma década aí produzindo ovos e reproduzindo depois de ter copulado uma única vez. Os insetos, em geral, colocam um número muito grande de ovos, mas isso varia muito de acordo com o cuidado parental que eles oferecem. O local de ovoposição visa a sobrevivência das minfas ou das larvas, certo? Então, mariposas colocam ovos em pés de milho, por exemplo, ou pés de couve, como acontece aqui em casa, que assim que as larvinhas eclodem, as lagartas eclodem do ovo, elas começam já a comer a folha ali. As libélulas desolvam tocando a superfície da água com os abdômens, onde as ninfas desse inseto se desenvolvem. Então, quando o pessoal fala que ela está lavando a bunda, batendo com o abdômen na água, basicamente é uma fêmea desolvando aquilo. Também existem espécies parasitoides, como são as vespas e pneumonides, por exemplo, que as fêmeas botam o ovo dentro de um hospedeiro. As larvas, quando o ovo eclode, essas larvas começam a comer o hospedeiro por dentro. Pode ser uma aranha, pode ser uma barata, pode ser uma lagarta mesmo. E aí, quando essas larvinhas vão, elas vão comendo o corpo, a gordura e tal, dentro do corpo do hospedeiro ali, até que elas chegam na fase de pulpa. E depois que a pulpa sai do casulo, eclode, eles abrem o corpo desse bicho e saem de dentro algo mais ou menos parecido com aquela cena do alien, o oitavo passageiro, quando sai o bichinho de dentro da roupa do cara. Em termos de parentesco, tem uma enorme discussão sobre quem é o grupo irmão dos exápodos. Até recentemente, a gente acreditava que o grupo irmão eram os miriápodos, mas com os dados moleculares de DNA e tal mais recentes, surgiram especulações de que os crustáceos são um grupo parafilético e os insetos são o grupo mais próximo dos remipédios, ou um pequeno grupinho de crustáceos de caverna. A gente já mencionou que exápoda é um grupo mais amplo do que a insecta, deixando de fora os colêmbolos, que são animais ápteros, muito pequenininhos, que vivem ali no foliço de matas, principalmente em regiões úmidas. Só que a característica que exclui os colêmbolos de dentro dos insetos é uma mandíbula com peças basais internas à cabeça, o que a gente chama de entognata, em vez de ectognata, como é o caso dos insetos. Só que parece que esse processo de entognatismo apareceu várias vezes durante a evolução, então talvez não seja uma boa forma de separar colêmbula de insecto. Talvez eles estejam misturados ali mesmo. Já dentro do grupo dos insetos, nós temos os tisanuros, que são conhecidos como traças. Asas, ainda não possuem asas, ainda são ametábolos. Depois a gente tem o grupo mais basal de insetos alados, que é o que a gente chama de paleóptera. Eles não são capazes de dobrar a asa para cima do corpo, como os efemeróptera e os odonatos, as libélulas. Vocês veem, a libélula fica com a zona esticada lá para os lados, ela não consegue dobrar a asa para cima do abdômen. Ou ela para com a asa assim, ou ela para com a asa dobradinha para cima. Mas nunca para cima do abdômen, como a gente vê, por exemplo, em uma barata. Esses paleópteros, então, são os efemeróptera, que são os insetinhos com ninfas aquáticas, que já fazem a fase adulta, é muito curta, daí o nome de efemeróptera. E os odonatos, que são as libélulas. Já no grupo que consegue dobrar a asa para cima do abdômen, que são os meóptera, a gente tem um grupo basal, que tem o desenvolvimento M-metábolo, com fases de ninfa e depois fases adultas, uma fase adulta, na verdade. Aí a gente tem, por exemplo, os ortóptera, que são os grilos, esperanças, gafanhotos. Os blatódia, que são os cupins e as baratas. Mantofasmatódia, que é bicho-pau e louva-a-deus. Dermáptera, que são as tesourinhas, aqueles bichinhos com a pinça no abdômen, que eu descrevi para vocês agora há pouco. Aparece muito em iliaral, por exemplo. Pitiráptera, que são os piolhos. E emíteros, que são as cigarras, percevejos e pulgões. Também entram aqui algumas ordens menos conhecidas, como plecóptera, endidina, zoráptera e tisanóptera. E, por fim, a gente tem o grupo dos insetos holometábulos, com fase de larva, depois pulpa e depois adulto. Eles incluem os neuróptera, que são as formigas-leão, coleóptera, que são os besouros, agalume, joaninha, gorgulho. Os lepidópteros, as mariposas e as borboletas, que têm asas cobertas com os camas aí. E os diptera, que são as moscas, os mosquitos, que têm um par de asas e dois balancins, um par de balancins modificados das asas, que dão equilíbrio ali durante o voo. Os sifonáptera, que são as pulgas. E, por fim, os imenóptera, que são as abelhas, as vespas e as formigas. Também tem alguns grupos menores e menos conhecidos, como os tricóptera, que têm essa asa coberta com pequenos pelinhos, mecóptera e strepsítera. Não seria exagero dizer que a maioria dos ecossistemas do nosso planeta entrariam em colapso total, e nós humanos nos extinguiríamos rapidamente caso todos os insetos desaparecessem de uma hora para a outra da superfície da Terra. Os insetos têm tanta diversidade, tantos papéis ecológicos e uma biomassa tão grande que a perda seria inestimável para a natureza, levando ao fiasco do nosso planeta, certamente. Insetos fertilizam plantações ao excretar nitrogênio no solo. Outros são polinizadores fundamentais para a reprodução de plantas, caso, por exemplo, das abelhas, cujas populações estão em colapso em diversos lugares do mundo e que polinizam muitas das principais plantas que a gente cultiva em termos agrícolas. Há espécies predadoras mais eficientes em controlar espécies praga do que a maioria dos inseticidas químicos que a gente usa hoje em dia. Por exemplo, as joaninhas, percevejos, tesourinhas, algumas vespas. Em termos econômicos, hoje a gente usa inseto na produção de mel, de cera, de seda, uma série de outros produtos. O vermelho de carminho, um corante muito utilizado, por exemplo, em danoninho e bolacha recheada de morango, ele é extraído de coxonilhas. A gente acredita que até 2050, muito do consumo de proteína humana venha da entomofagia. Eu mesmo já provei larminha de besouro temperadinha, grilo coberto de chocolate e, olha, é até gostosinho, assim, se você abstrair um pouco. Barata não rolou, barata não conseguiu ter coragem ainda, mas um grelhinho, uma larminha de besouro fica bem gostoso. Todos nós, na verdade, é bem provável que já tenhamos comido inseto, nem estou falando de danoninho ou de bolacha de morango, não, né? Dependendo das cantinas que a gente andou frequentando nos colégios, nas faculdades, aí tem uma boa probabilidade que a gente já tenha comido um bocado de proteína de origem de inseto aí. Por outro lado, muitas espécies de inseto são vetores de doenças graves. A gente imagina que os animais que mais matam no mundo sejam os dípteros. É isso aí, nada de tubarão, cobra, nada do tipo. Não, mosca e mosquito levam à morte 725 mil pessoas por ano. Pulgas, piolhos, barbeiros também são vetores de doenças sérias. Por exemplo, a peste negra, transmitida por pulgas, desimou talvez um terço da população europeia ali durante a Idade Média. Efeitos semelhantes ocorrem com os nossos animais domésticos e de criação. Muitos deles pegam doenças aí de insetos hematófagos, né? Mariposas, gafanhotos, percevejos, formigas e moscas comem vorazmente as mesmas plantas que a gente cultiva pra gente comer, levando a perdas de até 25% do PIB de países em desenvolvimento, segundo calculou a FAO, aquela Organização das Nações Unidas para Comida e Agricultura. Reduzir esse impacto é fundamental, mas só cerca de 10% das espécies de insetos são pragas agrícolas. E os inseticidas que nós usamos, além deles não matarem as pragas, porque essas se adaptam muito rapidamente e fazem os inseticidas perderem o efeito, eles não são específicos para as pragas. Eles matam também polinizadores e inimigos naturais, esses sim muito eficientes em matar as pragas. Então é fundamental que a gente desenvolva alternativas para o controle dos insetos nocivos. Pessoal, essa foi uma aula muito longa, muito mais longa do que as boas práticas em produção de videoaula na internet aí recomendam, mas é que o assunto é de fato muito amplo. E eu não queria desmembrar essa aula em duas de uma forma muito artificial, né? Quais seriam os dois temas? Então mantive junto aí. Se a duração dessa aula traz uma mensagem, ela é de que os insetos são um grupo extraordinário sobre o qual sempre vale a pena conhecer um pouquinho mais. Essa nossa relação de dependência, mas também de ódio em relação a esses nossos parentes tão numerosos, ainda deve ter muitos capítulos na nossa evolução e na deles. tomara que seja assim, porque nós dependemos deles. Muito obrigado pela paciência de vocês e pela companhia até aqui, e eu espero vocês nas próximas aulas. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus